O deputado Kim Kataguiri, aqui de São Paulo, do Democratas, está ao vivo conosco no Bastidores do Poder para conversar um pouco mais sobre essa pandemia e os reflexos para a sociedade brasileira. Como é que vai, deputado? Tudo bem? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. O senhor fez uma série de sugestões aí para serem analisadas aí pelo Congresso Nacional, né? E pelos demais governantes do país a respeito da pandemia do coronavírus, né? Quais são essas ideias aí? O que o senhor apresenta à sociedade? É, eu apresentei uma série de projetos para, basicamente, mandar o máximo de dinheiro possível para o Ministério da Saúde e cortar gastos supérfluos no momento, ou o que a gente pode cortar da máquina pública imediatamente. Então, uma das primeiras propostas foi cortar 50% do salário de deputados, de senadores, de juízes, juízes, de promotores, enfim, da elite do funcionalismo público, para a gente conseguir liberar o caixa para o que o presidente da Câmara tem chamado de um orçamento paralelo de combate ao coronavírus. Além disso, cortes também na Secretaria de Comunicação, para que nenhuma publicidade estatal seja feita a não ser aquela diretamente relacionada com a pandemia. Cortes também no cartão corporativo da Presidência da República. Não faz sentido o presidente da República ter os mesmos gastos que teve nos anos anteriores. Então, eu estou limitando aí até 30% da média dos últimos dois anos também. O presidente não precisa ficar viajando fora do país. Aliás, nem deve viajar fora do país no momento de pandemia. E o projeto, justamente para limitar nesse sentido, também fazer com que sejam suspensas as cobranças das contas de água, luz e esgoto. A gente sabe que a população mais pobre, principalmente nesse momento de crise, vai ter muita dificuldade de passar por esse momento e seria até desumano ter cortes ali de água ou de energia elétrica nesse período difícil. Tem uma medida que não é de minha autoria, mas que eu tenho apoiado uma iniciativa suprapartidária ali de deputados do Partido Novo, do Democratas, do PDT, do PSB, enfim, que junta partidos desde governistas até o centro, até a oposição, que é o uso do fundo eleitoral também, a destinação do fundo eleitoral para o Ministério da Saúde também, para o combate ao coronavírus. Então, no geral, são medidas voltadas a criar espaço fiscal, a criar dinheiro novo para permitir que o governo tenha mais margem para investir no Ministério da Saúde nesse momento de crise, de pandemia. Deputado, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. A gente percebeu que nessa medida provisória faltava isso mesmo, o que o senhor está propondo, que é aquela cota de, digamos assim, sacrifício que o setor público precisava fazer nesse esforço de enfrentamento ao coronavírus e às suas consequências. O senhor vê possibilidade efetiva de aprovar ideias assim? Tem outros projetos até interessantes. Tem uma PEC, por exemplo, que acaba com os penduricalhos no serviço público, tipo auxílio babá, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei das quantas, que importa uma quantia substancial que, economizada, também poderia ser incorporada a esse esforço do coronavírus. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Acho que a gente tem possibilidade, sim, de votar esses projetos nesse momento. Acho que existe ambiente político para isso, existe consenso para isso. Tem até um relatório do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que trata justamente do abate-teto, daqueles principalmente membros do Ministério Público e do Judiciário que ganham acima do teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, cortar todos os penduricalhos para que ninguém receba um contra-cheque ali. Teve casos ali em determinados tribunais de justiça nos estados, de desembargador recebendo contra-cheque de até 2,1 milhões de reais em um só mês. Basicamente acertando uma quina, entre aspas, com dinheiro público e embolsando esse dinheiro, acumulando indenização, os auxílios que você colocou, tem auxílio livro, tem um bônus para quem dá aula, tem também muitas vezes pagamento de 2 a 5 salários mínimos por cada filho adotivo desse magistrado. Você tem um pagamento também em alguns tribunais de justiça, implementaram também para renovação anual de notebooks e de aparelhos eletrônicos desses magistrados. Enfim, abusos que é um debate que geralmente o parlamento tem vergonha de enfrentar, não tem coragem de peitar o poder judiciário, de peitar o Ministério Público, mas que num momento de crise existe um anseio popular muito grande, ainda mais porque os mais prejudicados vão ser os pequenos empreendedores ou os empregados ganham até 1, 2 ou 3 salários mínimos, a camada mais pobre da sociedade e principalmente aquele que tenta gerar emprego e renda sem nenhum tipo de segurança, nem carteira assinada, nem nenhum tipo de vínculo trabalhista, aquele cara que empreende o autônomo, esse vai ser o principal prejudicado e está correto que ele se revolte contra todos esses privilégios do setor público que precisa dar a sua cota de sacrifício, afinal o setor público é financiado pela iniciativa privada. Eu tive uma conversa com o vice-governador Rodrigo Garcia ontem e ele estava me relatando que a arrecadação do Estado de São Paulo nas últimas semanas caiu 50%, então não tem como a gente manter os salários do funcionalismo público e isso eu incluo os deputados e os senadores nessa conta no mesmo patamar no momento que a gente tem uma perda, falando do Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da federação, de 50% da arrecadação. Deputado, em relação às medidas propostas pelo senhor, nós temos aqui uma lista extensa, mas eu queria saber como é que está funcionando a Câmara Federal, como é que os deputados estão agindo nesse período em que não há sessão, a votação eletrônica deve se tornar uma realidade para essas questões mais urgentes nos próximos dias? Deve se tornar sim, hoje a Secretaria-Geral da Mesa está ligando para os parlamentares para passar a senha de acesso ao sistema de plenário virtual, o sistema de protocolo virtual está disponível, salvo engano, a partir de hoje os deputados já podem protocolar emendas à medida provisória e projetos de lei, mandando e-mail para a Secretaria-Geral da Mesa, então já nos próximos dias a gente deve ver a primeira votação virtual da história do plenário da Câmara dos Deputados. O Senado já implementou o seu sistema, a gente já tem as instruções da Secretaria-Geral da Mesa, uma coisa positiva que eu vi é que tendo o apoio de dois terços da casa, que é praticamente um consenso, você elimina a possibilidade de entrar com requerimento de obstrução. Então uma das coisas mais burocráticas que mais travava os trabalhos da Câmara dos Deputados é você entrar com requerimento de retirada de pauta, de adiamento de discussão, de quebra de interstício, enfim, de votação nominal, diversos requerimentos que era só para atrasar uma votação que você já sabe o resultado no final. Nesse sistema de votação virtual, se tiver apoio de dois terços da casa, ou seja, a maioria esmagadora dos parlamentares, você não pode entrar com esses requerimentos. A discussão vai ser feita pelo aplicativo Zoom, que é um aplicativo de conferências de vídeo. Os parlamentares vão poder se inscrever para falar, para fazer as indicações de lideranças, comunicações que a gente costuma assistir pela TV Câmara, enviando um e-mail para a Secretaria-Geral da Mesa, e a SGM também disponibilizou um telefone só para os parlamentares, no momento da sessão, resolverem qualquer problema técnico que acontecer. Agora, deputado, esse sistema de votação à distância, enfim, votação remota, etc., isso é uma invenção do cão. Será que, de passar do coronavírus, essa coisa vai prevalecer? Porque hoje a gente já tem uma rotina difícil de aceitar no parlamento, de trabalhar a rigor apenas às terças e quartas, né? Todo mundo, quinta-feira, é só assinar o ponto e se mandar, que não tem sessão deliberativa. O senhor vê risco disso, risco de, apesar do apelo irresistível da tecnologia, o risco de se consolidar esse tipo de votação? Olha, primeiro, eu acho que o nosso foco tem que ser resolver a pandemia, resolver a crise do coronavírus. A gente pensa no futuro depois, porque a gente sequer sabe quais vão ser as dimensões sociais, econômicas e sanitárias que essa crise vai tomar. Mas eu não vejo com preocupação uma possível consolidação do sistema de votação virtual, mesmo porque antes da pandemia, já no ano passado, ali mais ou menos no meio do ano passado, eu apresentei um projeto para que nós adotássemos para projetos de consenso, com maioria, o sistema de plenário virtual, que é um sistema, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal já utiliza há muito tempo. Eu acho que realmente não faz sentido a gente ficar numa sessão interminável de oito horas, de dez horas. Se a gente já sabe o resultado da votação, já tem a maioria esmagadora para isso, a gente poderia vencer os requerimentos de obstrução e votar muito mais rapidamente, de maneira muito mais eficiente. Acho que a casa poderia ser muito mais produtiva, adotando esses meios eletrônicos, sem deixar, claro, a votação presencial, mas aumentando a produtividade para esses projetos de consenso, que geralmente você colocou, são votados uma quinta-feira, em que o pessoal dá a presença e vai embora, porque todo mundo já acordou que vai ser votado, e é votado simbolicamente. A gente poderia fazer um processo mais democrático, mais transparente, adotando essa medida de votação e de plenário virtual, em que pelo menos haveria uma discussão no plenário virtual, e que a votação poderia ser feita muito mais rapidamente, eu acho que o parlamento seria mais produtivo para a sociedade do que é hoje. Já tem pauta para a primeira votação online da Câmara? A gente já sabe qual vai ser o primeiro projeto, deputado? Ainda não tem pauta, deve haver a reunião do Colégio de Líderes nessa semana, o Colégio de Líderes virtual, os líderes partidários devem participar com a reunião com o presidente Rodrigo Maia, hoje e amanhã, devem se reunir nesses dois dias. Num primeiro momento, acho que o foco deve ser analisar medidas provisórias, que tem prazo para serem analisadas, e são as medidas mais urgentes que têm sido tomadas pelo Executivo e que precisam da chancela do Legislativo para serem levadas em frente, mas já há consenso, por exemplo, para aprovar uma das medidas, um dos projetos que eu protocolei, que é para facilitar, para flexibilizar a duração de receitas de remédio de uso contínuo. Tem muita gente que tem doenças crônicas, como depressão ou diabetes, que acabam sendo obrigados a ir para a fila do SUS só para conseguir uma receita e para continuar utilizando medicamento. Nesse momento de pandemia, a última coisa que a gente precisa é afogar o nosso sistema com mais pessoas ainda buscando essas consultas. Então, já existe um consenso do Colégio de Líderes e do presidente da Câmara da gente pautar esse projeto e ser um dos primeiros a serem deliberados no plenário virtual para permitir que quem faça uso de remédio contínuo possa continuar utilizando, mesmo com a receita vencida durante esse período de pandemia. Deputado, apesar das preocupações, das prioridades do foco do país ter que ser mesmo o coronavírus, até em razão do coronavírus, se fala muito agora no adiamento das eleições municipais deste ano, até pela impossibilidade de fazer campanha. Não vai ter comício, não vai ter concentração, não vai ter aperto de mão, um beijinho em criança, não vai ter, enfim, aquele corpo a corpo que é natural numa campanha eleitoral. A campanha teria que ser basicamente virtual. O senhor concorda com esse adiamento? Acha que o adiamento deve coincidir com aquela... Também alguns pretendem isso, a prorrogação dos mandatos municipais? Ou não? Ou não é caso de se discutir isso agora? Quem sabe o coronavírus será vencido antes de iniciar a campanha eleitoral? Eu acho que não é momento de discutir eleição, né? Acho que a última coisa, aliás, que a gente precisa agora jogar para a classe política é uma discussão de eleição que divide e dificulta a construção de consenso e de solução para o coronavírus. Na minha opinião, claro, se se estender essa crise de saúde pública, a gente manda eleição para o ano que vem, se for o caso. Eleição não deve ser prioridade no momento de pandemia, e sim o combate à pandemia em si, né? Mesmo porque promovendo a eleição, eu, por exemplo, me elegi principalmente com voto de opinião, conseguiria fazer, se fosse o caso, se eu fosse disputar a eleição, conseguiria fazer campanha via rede social, mas a maior parte dos políticos faz uma campanha presencial, tem os cabos eleitorais, faz grandes eventos todos os dias em várias cidades, ficaria completamente inviável promover essa campanha. Então, primeiro, eu acho que não é momento de discutir campanha eleitoral, e a gente precisa focar 100% no combate ao coronavírus. Mas, se não passar essa crise até o final do ano, até o momento das eleições, não vejo problema nenhum em a gente passar para frente. A eleição não deve ser prioridade. Deputado Kim Kataguiri, do Democratas, aqui de São Paulo, conversou ao vivo conosco, com imagem, aqui no Bastidores do Poder, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela entrevista. A tecnologia mostra que a gente consegue, mesmo remotamente, conversar e discutir os assuntos, é assim que tem que ser. E tomara que vingue aí na Câmara dos Deputados, essa iniciativa saudável de não paralisar os trabalhos e adotar a tecnologia para discutir os assuntos mais importantes do país. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, deputado. Muito obrigado pelo espaço, boa tarde, bom trabalho. Que a gente passe logo por esse período difícil.